A Anvisa deve aprovar hoje o uso emergencial de duas novas vacinas contra a Covid-19. A repórter Vanessa Lima traz os detalhes ao vivo e direto da capital federal. Ô Vanessa, esses imunizantes seriam uma nova geração? Eles dão cobertura para essas subvariantes que estão presentes hoje e que estão assustando a população? Um bom dia pra você. Bom dia, César. É isso mesmo, viu? Porque são consideradas vacinas bivalentes. Como você bem disse, seria uma segunda geração de imunizantes contra a Covid-19 e protegem tanto quanto a cepa original, quanto essa Ômicron, que é uma variante do vírus. Bom, além da prevenção de casos graves, reforçam, portanto, a prevenção, proteção contra casos leves e moderados de Covid-19. São vacinas produzidas pela Pfizer, indicadas para pessoas acima dos 12 anos de idade. E diante de um aumento do número de casos de Covid-19, a expectativa é que a Anvisa libere a aplicação, o uso emergencial dessas vacinas. A Pfizer, inclusive, divulgou um estudo que aponta que essas vacinas bivalentes, elas são nove vezes mais potentes, protegem nove vezes mais se aplicadas em pessoas acima dos 55 anos de idade. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Vanessa. Um ótimo dia a você e a todos da região central do Brasil.